Em segundo lugar, Torrinha e em primeiro lugar, o município de Trotas. O governo do estado de São Paulo na Secretaria de Esportes e Lazer e Turismo, com a Prefeitura do município de Lins e a Federação Paulista de Tênis do Mesa, agradeço a presença de todos e até o ano inteiro, se todos quiserem. Ela nem dá vontade de gravar isso aí, mas tudo bem. Oi? Ah, tá acabando a bateria, tem que gravar qualquer coisa, pode descarregar de vez a batera. Olha o Arthur secando a menina ali. Pensa que eu não vi, malandro! Pô, Arthur, se pula, você enrosca, meu, você fica olhando as meninas aí, velho. Foi 3x0 no passado, olha. É 3x0 no passado. Falou parabéns. O que? Não tô com vocês. Aí eles na dupla, eles são complicados, cara, é difícil de ganhar deles. E esbó. Esbó? Xiu, é esse aqui, não é? Tudo cheio de... Não, não é, não. É que o nosso também tá empoeirado, né? Ah, não sei não. Aí, tudo igual. De torrinha, senhoras. Não torra, rapaz. Tá acabando a bateria, Tuchu. Dá um tchau pra galera aí. Isso, amiguinhos. Tem que falar mais. Claro que tem, é que você não sabe procurar. Grava o Arthur com essa mão em cima. Arthur, Arthur. Turma no mesmo para os seus telespectadores. Arthur, fala tchau. Quero uma também. House. Gesso. Tchau. 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 Tchau.